Oi pessoal, a Aliança Nacional LGBT propôs uma plataforma para os direitos da população LGBT no Brasil e eu quero assumir publicamente o meu compromisso com esses itens. Eu me comprometo a apoiar um marco legal que puna aos crimes de ódio contra a população LGBT. Eu me comprometo com o direito de todas as famílias. Eu apoio o Estatuto da Diversidade Sexual proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me comprometo com um conjunto de projetos que garantam a cidadania da população LGBT. Eu me comprometo a apoiar a aprovação de projetos de lei que conferem às travestis, mulheres, trans, homens trans e pessoas não binárias o direito à identidade de gênero. Eu me comprometo com uma política nacional de equipamentos de referência e casas de apoio para prevenir a violência contra a população LGBT. Eu me comprometo com o fortalecimento do Conselho Nacional LGBT e da Coordenadoria LGBT. Para mim é central que a escola brasileira eduque para a diversidade. Eu me comprometo com a atualização da política nacional LGBT. Eu me comprometo com a elaboração de um orçamento com um recorte LGBT. Eu me comprometo com o zelo ao Estado laico, para que cada brasileiro e brasileira possa ter a religião que quiser. Eu me comprometo em seguir indo nas marchas, passeatas, seminários, aprendendo para poder contribuir com a população LGBT. Eu me comprometo em ser parceira da Aliança Nacional LGBT, de todo o movimento LGBT, para nós construirmos um Brasil que respeite a diversidade. Gostou desse conteúdo? Então nos ajuda. Compartilha nas tuas redes. E se tu quiser receber, também pode pedir por esse WhatsApp aqui. E se você quiser receber, também pode pedir por esse WhatsApp aqui.